A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é Erisson Borges, em mais uma super transmissão aqui no Clube. A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ESPERIENTE O死bé January O 해야cri O far Seal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 25% Vai pra 45% 45% aí já é uma condição ali Que pode beirar a pista a secar Vamos dar uma voltinha Pra sentir enquanto a gente ouve o Tichicão aí um pouquinho É uma corrida que eu vou andar com menos asa na traseira Só que também tá como substituto hoje na um pinho Brian pela Ferrari o meu substituto, muita gente faltando hoje no sabadão, é a gente pegando o jogo e sentindo dificuldade com o jogo a gente não tá virando como eu queria o quadro vai ser definido com pneu de trícia seca o Braulio faz um 19 nossa perigoso, é porque o diferencial tá muito alto olha a pista secando 33 graus a temperatura da do pneu 310 graus o ângulo do volante isso é mais perigoso na chuva umas patinadinhas está melhorando bastante a próxima volta já seca vai dar mais uma volta só se quer nós abandonamos a sessão DRS ativar é a hora de ir pra pista quinta posição a gente vai dar mais uma volta a gente vai dar mais uma volta a gente vai dar mais uma volta antes de começar a temporada o problema das equipes que chegam lá no motor de carreira a gente vai dar mais uma volta porque as pessoas não disponibilizam atualizando a gente pra fazer esse é o problema das equipes que tem a gente tem uma caça, uma máquina o negócio tá aí você vai fazer uma cabeça que você deixa, que faça a gente consegue marcar uma polícia anulei anulei vamos levar pro boxe a gente ia melhorar meio segundo vamos esperar a pista melhorar 8 minutos um riso interessante aí com Gui Campos Felipe Tavares Felipe Brauli o segundo setor até que não tinha sido ruim é E vai melhorar vai secar e e e e e e e e e 1,10 689 Faz o Luquinha na roxinha Por enquanto Tempo mais rápido, treino livre Olha, vamos mais uma Acho que não Não vou mais não Secou Secou, macio, duas voltas Vamos embora Trocar o composto Seco, macio E vamos embora Agora começa o quali pra valer É um quali curtinho Vai ser menor que um Q3 Agora galera Sangue nos olhos Secou Só não bater Só não bater Vai ter dificuldade pra secar esse pneu A gente vai tentar duas voltas E depois mais uma no final Isso se a gente anular uma Senão a gente vai pro box Olha como já secou a pista A DS dá pra aquecer bastante o pneu galera Freia E acelera ali Na casa dos 5%, 10% E chacoalha o volante Fica ó O pneu aquece rapidinho Tamo numa condição boa aí Já pra fazer volta Ideal é perto dos 90 Acima dos 90 80 já dá Fazer uma baguncinha Tem um carro da Romeo aqui atrás Não sei se ele vai abrir e volta Não, vai me esperar eu Vambora Agora tá valendo Preparar pra abrir a volta bem Lançamos bem Tirar um pouquinho o pé A polícia tá fria ainda Feedback tá 80 Primeiro setor é nosso Esse tempo vai cair muito Acho que a gente foi um dos primeiros pilotos Afim pra pista Com esse pneu macio Por isso que a gente tá com os melhores setores Felicial em 60 Depois eu vou fazer com 55 O freio ainda tá dentro Vamos tirar um pouquinho o freio nessa última Vamos lá Poliposition por enquanto Vai cair o tempo Vamos pro box Vou tentar mais uma volta Acho que não vai dar tempo não E vem muito cedo galera O que é isso? Eu não acredito que meus olhos estão vendo Que loucura? O que é isso? 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 Eu não acredito que meus olhos estão vendo Você no finalzinho é melhor Dois minutos e 38 Não vai dar tempo É um minuto pra sair Abrir volta Não vai dar tempo Tem que ter esperado um pouquinho mais Ou feito duas voltas A segunda seria muito melhor Olha o pneu como é que ficou O que é um 10.689 lá no treino ainda Não vai dar tempo não Vai tirar, trocar o pneu e sair Vai ser muito rápido Ninguém pode obstruir a gente Vamos embora Vamos ver se dá tempo Vai ser muito no limite Sujar pneu não vai adiantar Não vai aquecer Demora demais pra sair o carro da... Não, não espera ninguém não Bora 1.38 não vai dar Ah, dá Ah, dá 1.38 Vamos ver, vamos ver Dá Pra não fazer nenhuma bobagem Aqui não dá pra aquecer pneu Ah, dá sim 10 segundos de folga ainda Vai dar, vai dar O pneu faltou 19 segundos Olha só Vamos lá Olha o adianto, rapaziada A Mercedes faz com 113 O pneu faltou na catoriação O pneu que faz o meu O pneu que faz o meu O pneu que faz o teu O pneu que faz o meu O pneu que faz o teu O pneu que faz o meu Vai para um doze Vamos para um onze, hein? Vamos para um doze distracionar, um 12.6, tá bom, tá bom, a pista mudou muito, choveu né velho, Luquinha fez um 10.6, tá bom, foi equilibrado cara, ficou um segundo ali, eu entrei desde um segundo do Rode, Tavares, Andy, Adriano, acho que o Tavares, o Andy e o Rode vão puxar com o Felipe Braula ali os quatro primeiros e a gente vai tentar ficar ali pelo menos no quinta. O que acontece é que o Rode fez o pole position no finalzinho, é, tá bom, tudo certo, tudo dentro dos planos, deixa eu pegar só aqui caso eu precisar editar o grid, pegar a classificação final, tá bom, estamos com o carro pra testar na corrida agora e não quare né, jogar pressão um pouquinho mais, como vai tá, hoje eu vou testar a pressão no mínimo, vou testar pressão no mínimo na corrida, não vou colocar pressão no carro hoje não, tentar ser agressivo com a pressão no mínimo, que deteriora muito o pneu médio e ruim pro pneu branco também, mas vamos lá, com uma volta a mais de combustível, 35 voltas a gente vai, 35.5, a estratégia vai ser o médio, não chove na corrida e a pressão, ó, 32, 26, 55, acho que tá, tô confiando nesse, 55 tá bom, dia inativo, eu tô com, a temperatura da pista tá 29, vou deixar no mínimo, vou testar hoje no mínimo, com o máximo de aderência possível, pouca velocidade reta a gente vai ter, pelo menos assim a gente espera, bora lá galera, boa sorte aí, obrigado pelos likes, se inscreve que tá acompanhando o nosso Chucão e vamos pra transmissão. Sem água aqui. Começou a corrida lá, o Luquinha vai liderando por enquanto na sessão de treino, o Goku é o segundo colocado, depois vem o Tito e o Eric, vamo lá, sem volta de apresentação. Três não dá, né? O Zemberg mergulhou aqui, mas eu não quis ter problema com ele, pegaram depois. O Zemberg mergulhou aqui, mas eu não quis ter problema com ele, pegaram depois. Tracionando melhor o Zemberg. A B697, eu quero trabalhar com os pneus na casa dos 100 graus, e não 104 como ontem no treino. O Zemberg está acompanhando aqui. O Zemberg está disparando, está andando muito no Canadá o Zemberg. Vamos ver quanto que ele está gastando de bateria para se livrar de mim, né? Verou o carro. Olha o freio 51. De novo, apertei o botão errado. todo mundo. Pode começar, não quer dizer, enfim, mas não é só ainda porque o Zemberg. Também é só, mas o Zemberg tem alguma forma, 그래도 da mesma coisa. Comente com a sua inclusão, vamos modelos constrói o pai que portable disse. Mas pelo menosieties estão aqui com a sua inclusão. O Zemberg é o lado direito. Temos todas as duas classes que velham também tradicionado, ou co-dologia são eles também podem ver se absorver quem é célibus ou não era a seguridade. Existível ao Zemberg os cinemãos dentro. Está tendo uma linha bem limpa aí o Rodenberg Mas tem que entrar mais aberto Isso Agora vai Tempo certo Sem bateria Vai pegar o Rodenberg 3 segundos Quebrar a azadeira agora Vamos lá Essa curva Já acertou o melhor que ele está fazendo 8.9 muito bem Dá para aclaritar o Rodenberg Vai tirar mais O Felipe no Miura está perdendo bastante tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não peguei DRS ainda Mas quebreu do Rosenberg Mas quebreu do Rosenberg Carcadinho Carcadinho E aí 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 Eu já vim para cima agora, esticando muita marcha. Tudo bem o Felipe, 20% de desgaste. O Felipe, 20% de desgaste. O Felipe sentiu o desgaste já. O pneu. O pneu começou a desgastar agora. Eu vou parar acho que na 3h14, sem ficar, branca até o final. Vamos voltar. Ela está balançando bastante. Todo mundo parou, quase todo mundo. O brother começou com branco ou trocou? Ah, perdi um pouquinho de tempo por causa do Rode. Perdi a posição por Rosenberg por causa do Rode. Caraca, é brincadeira? Líder do campeonato da corrida. Agora que a gente vai ver a diferença do desempenho desse carro no setup. Fez 10 voltas, a gente gastou cerca de 25. Deram 25. E 3 vezes. Vou deixar o combustível perto dos 40. aqui já está bom. Tá certo, foi a rodada ali do Chapman de Vale. Acabou rodando ali, caindo para 10. Vamos lá, próximo replay. Será que tem mais um? Aí, na volta de número 8. Vou deixar para economizar na última. Então, vamos lá para comer até um monte de tempo. Tem cucumber ainda? Vamos ver... Vamos ver depois? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tá muito rápido o Rode, hein? 13 ele tá em ritmo e ele vai andar na casa de 14, provavelmente no branco. Tá bem constante também o careca, viu? Ele anda sem assistência aí, o careca com 14. Eu não sou mais rápido que esses caras. 14, 15, 16. O Brawly tá andando na casa de 15, tá andando muito mal o Brawly. Tá andando no mesmo ritmo, um pouquinho melhor que eu. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora com o pneu branco. E o Adriano tá andando na casa de 15, tá andando muito bem o Adriano. Aí na oscilação aqui só um 16, chegou um 14.3, tá usando assistência também, claro. E o Rosevega, eu não sei se tá usando linha também, tá muito bem, mas na casa de 15. Acredito que eu vou ter que passar ele de novo na pista. Meu ritmo é de 14... Ah, não, Rose. Não, Rose. Aconteceu aqui. Agora vai ficar devolvendo, eu vou ter que tirar da pista pra ele passar. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Rose. Pega a posição aqui de volta. Tá com o pneu frio. Ah não, tá com o pneu muito bom. O combustível eu devo economizar nessa pausa? 46, exatamente onde a gente queria. Agora eu vou esticar um pouco essas marchas. Quem puxa é o Gui Campos de pneu gaço. Dá muita confusão ali na frente agora, hein? Ele deu pé. Facilou. Deu pé bem cedo. Vai pra corrida. Agora vamos ver o nosso comportamento no pneu com o Rosenberg. e eu não tenho medo na tração aqui. O branco. A dificuldade pra ir com bit branco é visível, né? A gente está usando a bateria ainda Vou pegar ele Faz muito bem essa 89 Ele está vendo junto aqui Ele está usando a bateria Ele tem dificuldade nessa curva 37,99 Como eu queria, temperatura boa Próxima volta tem água Vou ter que segurar o pai agora Agora que ele erra Eu tenho que aproveitar Preparar O Adriano Pegar a linha, pegar a linha, pegar a linha Ah, filha da mãe, quis pegar o DRS, freou Mas vou pegar também Pressionar, pressionar, ele vai errar Valeu? Ele vai puxar, ele vai puxar Acho que quebrou alguma coisa Com o Tavares Tem bateria Fazendo muito? Muito bem a chinquene no vácuo O ruim é quando eu estou longe do outro carro Então Então Vamos lá E aí É o Bennington e o Adriano aqui Ele está com pneu gasto, não tem como suportar Ele está com pneus e ainda não tem como suportar Ele está com pneus e ainda não tem como suportar Ele seguiu que os pneus usados Ele seguiu a corrida Ele agora está em posição A gente está chegando a camisa Ele mesmo, o próprio Olha aí como o Zaquinha vem Olha o Zaquinha, abriu o automóvel o Zaquinha, mexeu aqui, botou no quadro e vai atrás, hoje abriu essa ultrapassagem, lá vai o Zaquinha seguindo, atividade posição, hoje sim Zaquinha, viu, viu, meu garço não pega, tem o asa, tem o asa. Começou, começou, o Felipe erra pouco, e tem bandeira amarela ali na frente, tem bandeira amarela ali na frente, chapéu de palha novamente. Olha essa asa, olha, ele tá pulando, nossa, duas puladas, olha, drogou, parece Seixa. Sem fiscais virtual, é só combustível. Quase fui, hein, no limite, Zaquinha, sem se desesperar, sem frear em cima do coleguinha, o Deus tá baixando demais, olha. Olha o DELTA Ó, DELTA Foi O Andyелей já não pega, mas o Felipe tem 6 segundos Tira a asa dele, hein? Tira a asa, tira a asa Não vou conseguir, não vou conseguir Agora não consegue abrir esses 6 segundos Mas a quinta posição tá muito bom Tô concentrado Ele vai deixar passar Ele passar é bom pro campeonato Foi a minha corrida Só que ele tá mais rápido e dropou ali o carro dele E pulou duas vezes Falta a bateria Ele não vai atacar agora O espalho se caiu Quase fui, hein? Não dá pra ele atacar ainda não Quase Atsuja Vamos buscar Nessa combustível aqui agora Que o delta vai cair ali Com 13 voltas pra acabar E ele vai ficar bom o final pelo menos Mas ele já tanto Agora não acelera Ele não teve que diminuir, ó Vai liberar lá na curva 1 de novo Virou? Virou na 1 de novo? Não, não virou Deu muito bem Não, se deu mal RS Rodou Muro Posição P4 Deu a asa pra mim, hein? Que beleza, hein? Se eu conseguir administrar esses 3 segundos quadriando E não tomar uma punição É só manter até o final agora O Braulio paga esses 6 segundos Eu tô bugado, mano Não tô tomando, mano Não tô tomando aviso nenhum até agora Ah, eu tomei aviso, né? Cori... Corisão O Careca vai tomar mais 3 Tem a gente? Não tô com o Senhor E a gente tá fazendo mais 3 segundos? , olha os 3 segundos quadriando 3 E eu tô fazendo mais 3 segundos quadriando 3 E eu tô fazendo mais 3 segundos quadriando 4 pilotos na minha mão ainda no tempo, só cuidar para não rodar, não vou puxar tanto na tração de trás né vai se tomar mais três segundos ali o carotinho, o Zaquim agradece troca marcha nessa parte o carro distraciona com o volante virado braulho abre os seis segundos preciso que o careca ataque ele ali, o Andy Twist o Rodin não pega não agora começa a sessão de desgaste faltando dez voltas ele chegou a menos de dois mas com certeza ele deve estar sem bateria não deve estar poupando muito não o papel para fora falei o papel para fora falei o papel para fora falei o 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 Décimos ali e não brigam. Pois não está chegando! Um pouco mais reto que ele. Olha aí, Aleixo. Vou pegar mais uma asa ali na frente. Agora não, Nakamura, vai dar asa para ele. Bom, vamos ter briga. Agora toma um DT para nós, vai Adriano, toma um DTzinho para a gente ficar feliz. E o Campos é o DT, a outra é a Mercedes, falta mais uma. Espera na reta para nós agora, vai. Boa. Vou em cima. Vamos para cima agora. 40%. Vamos lá. Vamos para cima. Vamos para cima? Tchau, tchau. 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 Duas voltas. Tchau, tchau. 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 1.2 de gordurinha Uma volta, só manter Acho que ele pega tráfego ali Apertou, hein? O psicológico pode fazer diferença ainda 1.4 de gordurinha 1.5 de gordurinha Caramba! A minha reta para funcionar agora 2.6, 2.5 Onde ganhou? Não acredito, mano! Que jogo roubado! Tava 2.900 e pouco 3 milésimos Ah, esse jogo tá de tiração, velho! Faz sentido nenhum esse finalzinho de corrida ali Tava tirando pra ele na reta Segurei na tortura ali Pra judiar! E aí o jogo me dá 3 milésimos pra ele Com estranho, Codemaster E aí esportes? Comprar lá de estranho Mas valeu, foi divertida a corrida Ele tá no grid, ele tá competindo no grid Pra ele, o quarto lugar é bem melhor Eu abusei na soberba ali no final Tinha vantagem E joguei demais com a vantagem Ficamos com o quinto lugar, tá bom Dois substitutos Praticamente seria o terceiro do grid Se eu tivesse competindo aqui O Zaquinha fica 3 milésimos ali do Rode Que isso, Tchutucão? Olha, eu fui dar atenção ali Com o Rafa Siqueira no combustível O Tchutu Que isso, Tchutucão? Que isso, Tchutucão? Você tá ficando louco, Tchutucão? Vitória do Rode! Vamos lá Pra cá, o Discord Ufa! Dá pra esquentar um pouquinho Caraca! É a primeira vez que isso acontece É cada coisa que acontece Coisa de louco, rapaziada Vitória da Rascos Tá bom, Rascos, que pontos importantes 3 milésimos Ô, Zaquinha Nossa, 3 milésimos aqui Caraca, galera Enquanto a gente vê a pane seca da Williams Enquanto a gente vê a pane seca da Williams Daqui a pouco eu tenho o grid Elite 2 Vou fechar aqui a transmissão E ir lá pra entrevista Agora o replay completo da corrida Isso é a primeira vez que isso me acontece Ai, Tchutucão, Tchutucão Que isso Tá aí o Rode então ficando com a vitória 1.13.597 A melhor volta dele Felipe Braulio Segundo Antes é o terceiro O Adriano é o quarto O Zaquinha Fica com a quinta posição Por 3 milésimos Hein, Zaca? Ô, Zaquinha Essa é pra revisar depois, hein Quem tiver acompanhando a live aí A gameplay depois Formato de estreia no canal Dicas F1 Pode tirar uma casquinha E revisar esses 3 milésimos ali Mano, quando cruzou a linha o jogo Mudou a pontuação Foi muito bizarro Finalizando o grande prêmio do Canadá Peço desculpas Até voltar depois aqui Finalizar minha live Olha, acho que é a primeira vez Que me aconteceu Isso aí de eu perder a chegada É, quando coloca a câmera do carro Do contador de voltas Mostra a volta em que o carro está É, pô, eu acho que foi isso, viu Então peço desculpas aí ao Rode Viu, desculpa, Rode Vamos lá, vamos preparar aqui A nossa sala de transmissão A nossa sala de entrevista Vamos lá Tô aqui na entrevista já O pessoal já tá caracal Guardar o Tchutucão Não, não, não Fica por aqui ainda A gente ainda não tá com a sala de entrevistas ali Preparada Eu vou preparar agora Caramba O Tchutucão perdeu a chegada do cara, velho Que isso, rapaziada Que pecado a gente fez ali com a Rase, hein Peço desculpas aí, mas Foi ali uma distração com a Williams Ficando sem combustível, hein Muito bem Agora sim, sala de entrevistas Está pronta Vamos lá, então Vamos falar com os pilotos rapidinho E se preparar que daqui a pouco A gente vai pra pista Muito boa noite a todos Zaquinha, Zaquinha, Zaquinha Boa noite Boa noite O Zaquinha O Tchutucão vacilou A gente foi acompanhar ali Uma falta de combustível da Williams E perdemos a chegada do Rod É brincadeira Não perdeu muita coisa não Porque o Rod Está muito bem aqui no Canadá Já Vem mostrando muita força nos treinos ali Mas pode ter perdido realmente Uma única vitória dele Está andando demais, né Rod Parabéns aí pelo trabalho da Rase Eu só vou pedir por gentileza Para você poder fazer as entrevistas O Tchutucão Que eu vou abrir o lobby aqui Do Elite 2 Eu ia pedir para você fazer a entrevista Que eu ia me preparar para a corrida Não, tem que fazer o lobby aqui Porque Tá bom Vamos lá Vamos conversar com os pilotos aí Tá bom Então, Zaquinha Três milésimos ali, hein Impecado, hein É, eu vou pedir revisão O jogo é muito roubado, cara Eu estava administrando o resultado ali Com ele na última volta Estava soberbo ali Administrando sem forçar Só esperando terminar a corrida Eu não sei se acabou O meu combustível no finalzinho Eu não sei Foi muito estranho Porque eu estava na margem ali De 2.9 administrando Eu apontei na reta Aceleração Troquei marcha E aí quando eu cruzo a linha Vira três milésimos Foi na hora que cruzou a linha Que fechou Virou três milésimos Eu achei estranho Mas parabéns, Adriano Que está competindo pelo grid Fez uma ótima corrida aí Esse grid é pra quem aí Que usa assistências Divertir mesmo E foi interessante ver aí Como que Foi uma corrida Praticamente Não teve safety car, né Um safety car só E os virtuais ali Então foi uma corrida De estratégia e ritmo De pace De vácuo De DRS Poxa, eu abri DRS Mais de Acho que 80% Da corrida Pra você ter uma ideia Então um trenzinho A corrida inteira Foi divertido Tá bom, Zaquinha Tá bom Parabéns então Pela participação É, vamos ver quem tá aqui também Quem participou do grid Vamos ver quem é esse nome Compridão que tem aqui Só tem o número A letra B ali Tu sabe quem é? É Butikowski É Butikowski Então vamos conversar com ele Vamos ver se ele tá aí E pode atender a gente Alô Butikowski Tá ouvindo? Não, tá mutado ali Não tá ouvindo a gente É, vamos falar então Com o Luquito Muito boa noite Luquito Seja muito bem-vindo Eu não corri não Ah, não foi o Luquito Perdão, me confundi ali Também É, me confundi com Com o Stalker Perdão, viu Perdão Isso aqui Acho que tem o Anderson Alves, né É o Careca O Andy Careca O Andy Twist O Andy Careca O Andy Careca Conta essa história pra gente O Careca é o nome dele É que no jogo Tá aparecendo pra gente Andy Twist Uma ideia antiga É o Andy Então tá bom E aí, conta pra gente Corrida boa hoje Pra Red Bull, né Andy Ah Corrida boa, né Pegamos P2 e P3 aí Corrida muito boa Parabéns ao Rod aí Pela vitória Ao Felipe também Que andou demais aí no final, né Conseguiu tirar até os 6 segundos aí Né, só que cara Tinha alguém com um lag gigantesco Na corrida, velho Então uma hora que eu tava perto do Rod lá Do nada Começou a travar Foi pra 3 segundos Do nada Ah, mas acho que isso não é Não é talvez lag, viu Isso tá acontecendo também Aqui no meu PC Ele dá uma travada de tela assim E de repente quando solta Tá lá 3, 4 segundos atrás do oponente, né Isso, exatamente Tinha uma hora que eu tava 3 segundos do Felipe Do nada ele tava 1.5 Eu falei, nossa, mano Nada a ver Mas eu falei, beleza, mano E eu falei, ah, bom Não faz sentido ainda Mas ele é desse grid do iniciantes Eu falei, bom Deixa ele ir embora Eu só vou tentar manter aqui atrás dele Pra colocar a Red Bull aí Na P2 e P3 Conseguir bons pontos aí pra galera Foi só isso Acerto, Andy Parabéns aí pra você Muito boa A sua corrida E o seu início de campeonato Boa sorte aí Durante essa temporada Viu, Anderson Valeu A gente se troba no grid agora, hein Tamo junto, hein Tamo junto, então, Anderson Beleza, gente A hora que você vê a laranjinha ali A maquilaria ali Você pode passar tranquilo Que o Tchucão vai tá bem lento Tenho certeza disso, hein Tô sabendo disso não, viu Tô sabendo disso não Não, eu coleto também Eu nem testei ainda a pista do Canadá Eu ia lá agora dar umas voltinhas No TT Pra pegar o Adão do carro Mas tá bom Vamos se divertir hoje Hoje vamos pra diversão Por enquanto eu não vou dar bola ainda Pra competição, né Vamos se divertir Titão O Titão também não tá ouvindo a gente Eu acho que era isso, né, Zaca Tem o Adriano Almeida O Adriano Almeida participou P4 Foi ele que ficou 3 milésimos pra mim Mas eu vou pedir revisão lá, filha Ô, Adriano Almeida Muito boa noite pra você Seja muito bem-vindo Boa noite Tudo bom, Tchucão? Tudo bem, Adriano E aí, o Zaca falou que vai pedir revisão aí Porque 3 milésimos é muita sacanagem Verdade, verdade Mas foi uma disputa boa Uma disputa sacaninha Eu tive que dar uma forçada pra tirar esses 3 segundos Foi em cima do laço mesmo Mas foi, o Zaca tava ali Tava administrando Falei, como é que eu vou tirar do Zaca? Foi só forçando mesmo Aí a hora que eu tomei os 3 segundos Eu falei, tem que passar e tirar Tem que passar e tirar E trazer os pontos pra casa Parabéns ao companheiro de equipe Também Ficando P4 e P6 Hoje aí Pela vitória Parabéns aí E valeu pela disputa aí com o chefe Valeu, então Parabéns aí Aí o Adriano Almeida Ganhou do Zaquinha Por 3 milésimos Ô, Zaca, hein Dá pena disso Mas tá bom Zaquinha, acho que falamos com todos os presentes aí, né? Eu acho que dos participantes do GRID hoje aqui Deixa eu abrir o Discord aqui só um momentinho Lukito, não Goku participou do treino agora há pouco E é isso mesmo Os pilotos que vieram pra entrevista são esses Então a gente já pode encerrar Aí eu já tô com o lobby aberto aqui do Elite 2 Bom, então Eu vou lá me preparar Porque eu vou pra pista às 22 horas Zaquinha, um grande abraço pra você aí E obrigado pela oportunidade de estar narrando mais uma etapa aqui no Clube Dicas F1 Vambora Muito bem Muito boa noite a todos E eu tô indo, então Vou me preparar Colocar aquela meia no pé agora Pra participar do GRID Elite 2 Já já a Zaquinha vem pra narração E é isso aí Um grande abraço a todos vocês E tchau, galera Valeu! Olha a galera que acompanhou aqui pelo YouTube Tá encerrando a transmissão também Agora eu vou acompanhar lá pelo Dicas F1 Elite 2 Valeu! Olá a gente a todos os amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no Clube Pô, eu ludei pra caramba o meu Zaca Ah, a cabeça é lua Mano, foi muito roubada, cara Eu peguei o tempo, cara Ela tava 2,763 Subiu o tempo Mas foi muito, muito, muito É sacanagem mesmo, cara No jogo Porque ficou parado em 2,9683 De mó tempão Aí quando eu cruzo a linha Vira 3 milésimos Só mudou pra 3 milésimos? Vamos tentar pegar aqui o timing Aqui Aqui tá difícil de cortar Vou clipar daqui Isso aqui dá pra... Na 29 já dá É porque eu deixei na hora que eu deixei ele passar Eu falei, meu, dá pra administrar 3 segundos Não tinha porque eu forçar Eu tava com o pneu desgraçado Então tava com o controle Tinha bateria Mas o estranho foi mudar no finalzinho, cara É muito esquisito Deixa eu ver se vai pegar aqui a clipagem E agora eu vou ver se vai pegar aqui a clipagem